Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar desse livro, Iniciantes, do Raymond Carver, que é um grandíssimo contista norte-americano e eu já adianto que esse livro vai ter, que essa resenha, desculpa, vai ter muitos elogios, porque eu gostei muito do livro, me encantei, quero ler tudo do Raymond Carver, é daqueles autores que quando a gente descobre, a gente se envolve muito, se encanta e quer devorar toda a obra. Esse livro, Iniciantes, ele foi publicado originalmente com uma edição de um editor que na época era colaborador do Raymond Carver, chamado Gordon Lish, uma edição completamente cortada. O Gordon Lish, o editor, alguns contos, em alguns contos ele tirou 40, 30% do que o Carver tinha escrito. E essa edição da Companhia das Letras retoma os contos na sua versão original, ou seja, são os contos como o Raymond Carver de fato os concebeu e escreveu originalmente, antes da edição do Gordon Lish. Duas coisas me chamam muito atenção nos contos do Carver. A primeira é que ele fala de pessoas absolutamente banais, normais, como ele mesmo descreve os personagens, são caipiras de shopping center. Então, são americanos que moram no interior, que parece que a vida não tem muito sentido, os dias passam como um grande amontoado de horas um pouco sem sentido. São personagens, assim, extremamente comuns. Só que o Carver trata cada um deles como extrema humanidade, sem nunca julgar nenhum personagem, sem moralismos e com uma humanidade, assim, cortante. Alguns contos são muito tristes, isso eu tenho que falar também. O Carver, ele teve uma vida difícil, ele teve que trabalhar muito desde cedo para sustentar os filhos e a família, e ele foi alcoólatra, lutou muito contra o vício com o álcool. E eu não sei se isso interferiu, acho que sim, provavelmente interferiu, na visão que ele elaborou, né, sobre a vida e sobre as situações comuns da vida de seres comuns. E a segunda coisa que me chamou muito a atenção e que me encantou é a característica do Carver Carver, no sentido de como ele finaliza os contos. Ele finaliza os contos, mas ele não finaliza ao mesmo tempo. Os contos ficam sempre um pouco em aberto e você tá lá acompanhando a história e tal, e de repente ele termina a história de um jeito que você tem que completar com a sua imaginação, mas você tem que completar mesmo com a sua imaginação. Não é um final, vou fazer um gesto aqui, assim, é um final assim. Não sei se ficou claro. Enfim, essa não finalização dos contos do Carver é muito envolvente e é sensacional. Um dos contos do livro, chamado Uma Coisinha Boa, me levou às lágrimas. Mesmo, lágrimas caíram no livro. Eu recomendo muito a leitura. Esse livro que inspirou o filme Shortcuts, não sei se vocês conhecem, já viram. É um clássico também do cinema independente americano, dirigido pelo Robert Altman. E eu vou devorar tudo do Raymond Carver, que eu encontrar daqui pra frente. Se inscrevam no canal, comentem se vocês leram ou não leram o Carver. E a gente se vê na próxima semana com mais resenhas. Beijo, tchau, tchau!